Apreção Pra mim Mas se a gente se vê vai dar merda Eu não controlo tesão E você vai querer de novo Te olho no olho Mas que falta a sincera Te dando vários tapão E você sentando com gosto Se tudo que vai volta Isso te assustou Te comporta de baixo pra cima E você pedindo bota, 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 bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Que bota, que bota, bota, bota Que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Que bota, que bota Que bota, que bota Olhos que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Que bota, que bota E não só lia de sempre Dele mesmo, viu? Blazer Ai Sente essa vibe Caiu de Deus A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas ei Se a gente se vê vai na merda Eu não controlo tesão E você vai querer de novo Olho no olho Mas que foda sincera Se eu disse mar pra baixo Hoje eu só quero que Bota, que bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Que bota, que bota Que bota, que bota Com os que a te pega Vem do jeito que tu gosta Ô, que bota, que bota Bota, que bota Que bota Com os que a te pega Vem do jeito que tu gosta Ai, Ludmila Vem cá É, Brasil Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto Meu coração Eu não botei fé Tu me deu balão Várias no meu pé E eu comendo na tua mão Tu me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tu gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Faz de mim teu I love you Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu E o traz pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Mas eu só quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Tô botando bem devagarinho Com o batimento acelerador Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvido pra mim Mas querendo gritar bem Alto Grita assim ó Teu faz de mim Teu I love you Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Que o traz pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu 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 Você sabe que eu sempre te espero Eu só quero tu 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 Bebida fácil Eu só quero tu 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 Esse cara sou eu Eu só quero tu 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 Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta O teu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, ó Zé Maluca Ai, 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 que me dá que vença Oh, tô contado, oh, tô na tcheca Ai, 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 que me dá que vença Tô contado, oh, tô na tcheca Ai, 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 que me dá que vença Tô contado, oh, tô na tcheca Ai, 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 que me dá que vença Tô contado, oh, tô na tcheca É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pra dar pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safar Cachorro, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safar Cachorro, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Vídeo tente da Maria Queixa, eu gosto De assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pra dar pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safar Cachorro, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Vídeo tente da Maria Queixa, eu gosto De assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto Eu wanna ligou, I wanna ligou, ligou, MATCC, eu wanna ligou I'm gonna let go Que eu te abrigo em meu corpo pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso O seu nome telefone na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me tratar desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar Vou esperar, me responder Ligar, cobrar, vou acertar Não vou brigar, vou atender Vai no orelhão, é só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, 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 pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar Me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá aí hoje Faço um ano sem picar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar E isso não é uma música É um poema Um poema de que, de que? De putaria Eu tô minha esperta Sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Mas sempre se acerta Porque o nosso Ploque, Ploque, Ploque é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida 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 Minha esperta A gente não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Mas sempre se acerta Porque o nosso bloco Bloco, bloco, bloco É demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Fiquei no fim Lucas Marques Fiquei no fim Felipe, Amorinho Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Todo casal que tá junto e não se ama E a gente que se ama assim separado Vou com você futuro Volta! Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Olha, perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Um volta que eu te amo Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, 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 oh É pra quem sabe de amor Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez Dessa vez Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra consertar Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar Pra te mostrar que hoje Eu sei que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Ah, se ela voltasse Viu, cara, DJ Ah, se ela voltasse Não errava nunca mais E eu chamo assim Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se é minha hora Eu vou subir Porque tem muita grana Me esperando Eu não posso te trabalhar Tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza Que sempre fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo Mais o dinheiro que ela Que me dá cavalo Vou precisar de uma cela Essa bunda chama Atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela Que a minha distração Tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora Eu vou sumir Que tem muita grana Me destruirando Eu não posso me sair Só no balanço Eu tentei te esquecer Mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar Fudeu Tata Eu quero ver O seu corpo Na suíte do AP Tomando um Red Bull Mandei vir na guilê Com uísque e salo Hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu Então Vem com cara Com cara de malvada Com suíça e covarde Ela pede que bate Bate-bate com Boltar Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate Eu bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate Eu bate com a Points Olha com cara de malvada, com com sorriso e covarde Ela pede que bateu, 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 bateu Olha com cara de malvada, com sorriso e cabelo Ela pede, pede, bate, bateu Toma, 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 bota, bota Era final de baile né Ela me levou pra casa Era macetada e fé Sem fita gramada Era final de baile né Ela me levou pra casa Era macetada e fé Sem fita gramada Só que aí ela me mostra umas paradas Muito louca novidade Mas pra ela parecia bem normal Tipo Prendendo a pepeca no pau Prendendo a pepeca no uro Prendendo a pepeca no pau Prendendo a pepeca no pau Só que aí ela me mostra umas paradas Muito louca novidade Mas pra ela parecia bem normal Tipo Prendendo a pepeca no pau 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 É só pra relaxar, viu? Acende, cruxa, prende, sol Eu vou sentar, gostoso Ou vai sentando assim pra mim, gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar, gostoso Ou vai sentando assim pra mim, gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar, senta, vai, senta, vai Olha a gama na minha pegada, piranha, tu quer sentar pra mim O papo e a dor, e onde é que vem que eu tô afim Que morre na delícia, sentando nesse Vou te chamar de virar, mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar, gostoso Eu vou sentando assim pra mim, gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar, gostoso Ou vai sentando assim pra mim, gostoso numa sede que eu vou te fazer pirar Eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar, gostoso Tu vai sentando assim pra mim, gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar, gostoso Tu vai sentando, sentando assim pra mim, gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Se prometer eu tenho que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura? Acredita Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre O cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo sinto no peito tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver Pagam quantas coisas aconteceram em pouco tempo Bip, quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, virou, sabe? Ela não achicou, tabaco Pagam quantas histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você, com você, com você Diz que me ama, vai Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura Você não mensura o bem que você me faz Se enganar Se enganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinência eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode me explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha que no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava de um vale parado Olhei para ela Pensei Fazer isso que é que pra ela Você quer pra ela, viu? Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você acima E pertinho de mim De manhã, de madrugada Eu já te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos Somos inimigos do fim Sabe que eu sou torreria Em todas as quilometragens Independente, meca Se quiser que eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romancear Vira um Eita porra, vai É o Caio de Filipe Aorim Olha como é que tá rave, é Ontem eu sei contigo, viu? Sonhei, foi Te vejo Em meus sonhos mais lindos e belo A moça bonita do olhar singelo Com corpo moreno Com fogo na mente Consome meu corpo Me deixou contente Colocando, penetrando Encaixando Encaixando Colocando Kit Colocando Colocando vendendo Encaixando 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 Te vejo em meus sonhos mais lindos e belos Uma moça bonita do olhar singelo Um corpo moreno com fogo na mente Consome meu corpo, me deixou contente Colocado, penetrado Encaixado Encaixado Colocado, toma toma Deletrado Encaixando Encaixou que eu sei Colocado, toma 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 Deletrado, toma 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 Encaixado Encaixando Se tu me queres, não se engana É porque tu me queres, se tu sabe disso Então senta, cachorra Vem assim, vem Por que tu dificulta Inventando desculpas Se no final da noite a minha boca tá na tua Aí nós mete o louco Meu quarto gelado e tu pegando fogo Gritando bem alto pra mim Vai gostoso, vai gostoso Na 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 Eu vou pra tricolar, vai ser pelada Eu vou pra tricolar, eu vou pra tricolar Ela me liga E eu disse assim Eu vou botar Na madrugada Vou ser pelada Pedindo bota Eu vou botar Vou ser pelada Pedindo bota, bota, bota Eu vou botar Vai pra cantar comigo esse russo Aí nós mete o louco Meu quarto gelado e tu pegando fogo Feitando bem alto pra mim Vai gostoso Vai gostoso Na 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 Eu vou botar, eu vou botar Vai, você pelada, pedindo bota, bota, bota Eu vou botar na madrugada Você pelada, pedindo bota, eu vou botar Que porcada, hein? Silêncio, por favor, que agora vai começar o puta medley Vai, glamuroso, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha Vai, glamuroso, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Dói, capinha não dói, capinha não dói, capinha não dói Dói, capinha não dói, capinha não dói, capinha não dói E seu cabelo eu vou puxar, sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha, maluquinho pra apertar E seu cabelo eu vou puxar, sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha, maluquinho pra apertar Porque... Dá, o tapinha não dói, capinha não dói, capinha não dói, capinha não dói, capinha não dói Seca, tá, sequinha, bota tudo na novinha Pauta, seca, tá, sequinha, bota tudo na novinha Na seca, tá, foquinha, bota tudo na novinha Pauta, pauta, fazendo e trip e tisse, hoje eu quero que se foda Arremessa a tocha é treca, do meu pão garoto Vai, fudendo com força, seca, sepando com força É bola do confuso, hoje eu quero que se foda Pauta, seca, tá, sequinha, bota tudo na novinha Pauta, seca, tá, sequinha, bota tudo na novinha Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso E toda vez que eu boto nela, meu tesão é cabuloso Por isso boto de novo, de novo, de novo Então senta, malandra, não se apaixona Enquanto tô sentando do tapão na torre Então senta, malandra, não se apaixona Enquanto tô sentando do tapão na torre Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Toda vez que eu boto nela, meu tesão é cabuloso Por isso boto de novo, de novo, de novo Viro de Deus Quando eu fecho os olhos imagina a gente lá no Pará Com você do meu lado, provando daquele fruto proibido Eu tô preso, já tenho tempo acorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo, mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer, ai, 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 mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem jogando o oceano apagar Vem chegando demais, sim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho Me pedindo mais Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Tento esquecer, ai, 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 mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem jogando o oceano apagar Vem chegando demais, sim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Vem chegando demais, sim Tô batendo demais, sim Tô batendo demais, sim Só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Amarelo 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 Motta Então faz paciente com essa raiva baby Empina tudo pra ver Te mostra como ti, boto firme Quando tu Quica, sentaelo a bola Para o cima, o mundo gostoso vai crisp Mostra que é Huge Gosto quanto quica Sentaelo a bola Tomar gostosa picá Mostra Folks C Safar Cantadora Filipe e Amorim, é? Filipe e Amorim, Filipe e Amorim, Filipe e Amorim, ó Ela vem por cima, faz o Jotega tudo que tem Faz impressionante aceitar que essa mina tem Tu faz pacete com essa raba, bebê E pinata tudo pra ver Debaixo como um tipo, bota o filme Quando tu quica Senta a bola pra cima Tu faz gostoso na pica Mostra que a mina bandida Mostra quando tu quica Senta a bola pra cima Tu faz gostoso na pica Mostra que a mina bandida Eu gosto quando tu quica Mas senta a bola pra cima Tu faz gostoso na pica Mostra que a mina bandida Eu gosto quando tu quica Mas senta a bola pra cima Tu faz gostoso na pica Mostra que a mina bandida Vai! Ele é pego Aborim Ah, caiu o DJ E o Rui Gravando tudo pra DJ Aqui no vazio do seu José Quatro meses a lotada Agora eu vou Só pra você que tá sofrendo Tá chorando Segura assim, ó Todo dia do meu parto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Pensando nela Acabeça a sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Quando minha alma extravasa Quando minha alma extravasa Quando minha alma extravasa Não suporta a vontade E fazer amor por ela Essa aqui pode preparar a dose Que quem não tá sofrendo vai sofrer agora, viu Não existe esse homem Que não chore com essa música, Caio Se eu não consegui cantar Porque eu chorei, viu Perdão Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo Que é o amor Nas noites mais escuras Do bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho A falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Olha você De um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Vem muita tristeza no olhar Mas evita molhar Tá? Eu não percebi Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então que quer Eu vim conversar com você Eu vim conversar com você Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Eu sei que o amor É igual como o tempo que voa Se não lhe tem o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Que eu não sei se é teu Tudo obrigado, bono, tchau Tá, cai � 对 Tuma dima Duma 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 digun E agora tá prometida Duma 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 E não me botou, e agora tá pronta pra ninguém A bandidona chegou, falou que é zero emoção Não tem sentimento, não se envolve não Conheceu meu lado bruto, safado sem vergonha Ela disse eu quero, e eu disse então corre Ai, 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 ai toma lapada Ai, 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 ta fã na rava Mas bandidona eu prendo, as cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Vou voltar, vai amor, volta pra mim Que eu ser cheio de ser bandida Minha rebolada corda é só pra ti Só pra tu ela senta, ela grita Vou voltar, vai amor, volta pra mim Que eu ser cheio de ser bandida Minha rebolada corda é só pra ti Só pra tu ela senta, ela grita Ai, 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 ai Tapa na rapa, com as bandidona eu prendo As cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Vou voltar, vai amor, volta pra mim Que eu ser cheio de ser bandida Minha rebolada corda é só pra ti Só pra tu ela senta, ela grita Vou voltar, vai amor, volta pra mim Que eu ser cheio de ser bandida Minha rebolada corda é só pra ti Só pra tu ela senta, ela grita Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.